Pararara Rio Contra o time do São Paulo Vamos recomeçar de novo Agora tá valendo Seleção do Rio Vai aumentar, vai dar 3 a 1 pro Rio de Janeiro Os partidos, o Rio já venceu 3 2 de virada O time do São Paulo O time do São Paulo tá morto Parece que tá só com o Brita Bela Olha a bobeada Vamos deixar o cara vir de novo Gavilã Ortega, chuta em cima do Palinha Seleção de São Paulo Olha aí Casão O Casão pegou mal na bola O Casão quis pegar Cheio, pegou muito mal na bola O Casagrande Dançou o Casão Bola do time de São Paulo Os paulistas estão dando mole Estão perdendo No placar geral O time do Rio Vai massacrando os paulistas Gavilã Pagre, Rio na frente No ponto geral Agora esse jogo tá 0 a 0 São Paulo vai ter que correr Contra o prejuízo Pagre Pagre Ortega Ex-jogador do time do River Plate Olha aí Eita ferro Lateral pro time do Rio Rio na frente Rio na frente do placar geral Pagre joga no Gavilã Bateu mão Bateu, bateu de canela Acertou o Jorginho Paulista Sobrou pro Pagre Bernardo cabeceou Bola do Rio Cariocas Vamos na frente com o Gavilã Rio de Janeiro E São Paulo Show de grandes jogadores Luiz Henrique Luiz Henrique vai pelo Rio Craque Ex-Botafogo Futuramente ex-Botafogo Ele não vai ficar no Botafogo Luiz Henrique Dando oportunidade pra ele Ele fazer alguma coisa Ou algum time Do Internacional Chama o Luiz Henrique Que tá fazendo uma grande atuação Lá vai Fagner Gavilã Contra o Palinha O Palinha Palinha Meu Deus do céu Lá vai o Luiz Henrique Ele que tá sendo Um dos melhores jogadores do Rio de Janeiro Vem mostrando Uma grande atuação O Luiz Henrique Cruzamento Ai meu Deus do céu Meu Deus A Ortega Fagner Tem Casagrande na frente Casão Lucas quase toma dele Ortega Olha aí Vamos lá Trabalha a bobeada Gavilã Mandou no Y Meu Deus do céu Bota o Perafogo Meu filho Com gol praticamente feito Mandou lá em Saturno Tiro de meta Mandou lá em Saturno Um gol vazio Olha aí Olha aí Olha o Pagner O Casão tá pedindo Cruzou Luiz Henrique Bateu Pra fora O Rio vai bombardeando o time de São Paulo Os paulistas tão Tremendo Os paulistas não conseguem pro ataque Os cariocas vão com força total Vai o time paulista com o Alessandro Alessandro que é o ídolo do Corinthians O Neto adora o Alessandro Todo corintiano gosta do Alessandro Olha aí Correu Bernardo Brigou com todo mundo ali Gavilã Dessa vez E bobeou Meu Deus O time de São Paulo Poderia ter feito um gol Com o Lucas O Gavilã Não tá numa noite muito boa Entregou Entregou uma cena de bola pro Lucas O Lucas perdeu o gol O Fernando Bobeou também Fora Tiro de meta Time do Rio Se empatar é lucro pro Rio Olha aí O Rio tá com 3x1 no placar Fagner Time do Rio Rio de Janeiro E São Paulo No show do esporte Olha aí Tá valendo Quem é que vai Oh meu amigo Socorro Clemente Rodrigues Fagner Ah Fagner Tá bom Tá bom Bola do time dos paulistas Vai Bernardo Paulistas tentando fazer alguma coisa aí Jorginho Paulista Ei Bernardo Alessandro Tá feia coisa pro time Olha aí ó Time do Rio Não consegue se Não consegue afastar a bola Bernardo Gol Delis Bernardo Gol dos paulistas O Clemente Rodrigues Escolhendo a bola entrar Bernardo Botou lá dentro Mais uma vez os paulistas na frente 1x0 Seleção paulista Rio de Janeiro Agora tá perdendo Seleção carioca vai ter que reverter a situação Tony Adams Tiro de meta né Tiro de meta Tony Adams mesmo reconheceu que pisou no tomate Pisou no abacaxi legal Tiro de meta Tiro de meta cobrado pelo agueiro Lá vai o veterano Alessandro Eterno carregador de 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 Um caminhão do Corinthians Eterno carregador de peso Bernardo Luiz Henrique tenta tomar Bernardo vai Olha aí Clemente Rodrigues Agora o Rio vai ter que ir pra frente com Luiz Henrique Tem Casa Grande E Ortega Luiz Henrique correu Olha e vai se garantiu Agueiro Joga pra Corne Salva a Seleção paulista Seleção carioca Vai pro ataque Cobrou o Corne É Ortega Pra fora Luiz Henrique mandou mal Cruzou Não deu certo Tiro de meta Tiro de meta Vamos lá Jorginho paulista Fernando O Clemente Rodrigues Pela com tranquilidade A bola podia descer uma curva Tiro de meta Vamos lá Clemente Rodrigues joga no quadro Rio e São Paulo Paulistas e Cariocas Seleção carioca vai com Ortega Fernando Outra vez Gavilã Gavilã perdeu um gol Um gol mais feito da história Gol vazio Ele isolou a bola Mandou a bola lá em Saturno Bola do time paulista Bola dos paulistas Parinha vai sair jogando Nessa os paulistas vão diminuindo A vantagem Pros cariocas Time do time paulista vai com palinha Olha aí É o gol Meu Deus Tiro de meta Para o time do Rio Os cariocas vão sair jogando Seleção carioca Está perdendo o jogo Clemente Rodrigues Jogando bola Do time carioca Seleção carioca Jogando com Ortega Ele carrega Casão Olha aí Luiz Henrique Olha a bobeada Olha o Bernardo Bernardo correu 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 Mandou para fora Tiro de meta Clemente Rodrigues Deixa no Tony Adams Cobrou o tiro de meta Joga no Tony Adams Que lança o quadro Seleção carioca vai para frente Os cariocas Vão perdendo o jogo Nesse Os cariocas Não estão citando bem Os paulistas vão ganhando Luiz Henrique Olha que ele é um cara Que vai para frente Fagner Cruzou Seleção do Rio Perde a bola E o Tony Adams recupera Bernardo não chega Tony Adams recupera Para o time carioca O Lucas toma dele Pode me dar o gol dos paulistas Lucas Gol Dos paulistas Seleção paulistas Vista vez e por 2 a 0 Nesse jogo E diminui a vantagem Do time carioca Nos playoffs Três para os cariocas Dois para os paulistas Vamos fazer mais uma pausa Daqui a pouco Voltamos com mais um jogo Aqui Do clássico Entre paulistas e cariocas Cariocas e paulistas Rio de Janeiro Três São Paulo Dois Aqui no show de artistas Voltamos já Tchau Tchau Tchau